Música Coronel, mais um desafio na sua carreira, dessa vez em Feira de Santana, uma cidade de 600 mil habitantes, o senhor vai ter que controlar com a sua tropa nesses dias, toque de recolher em Feira de Santana. O aumento em Feira de Santana está sendo muito grande, vidas estão sendo fechadas e a gente precisa fazer alguma coisa. Até a crítica nesse momento, ela realmente não constrói nada, ela só faz destruir. Então não é um aumento de crítica, é um aumento de apoio e torcer para que qualquer coisa que seja feita dê certo, porque o aumento cada vez mais está sendo feito. Então nós vamos fazer barreiras na cidade, impedir a circulação, é o que diz a portaria, fazer cumprir a portaria do governo e do município. São duas legislações diferentes, mas que estão sendo ajustadas, de modo a não ter nenhum entrave, de modo que a gente vai trabalhar em barreiras e intensificar aquelas operações que a gente faz nos bairros, que está apresentando um número maior de pessoas contaminadas. As pessoas que não respeitam, porque também é um desrespeito, tanto o decreto, tanto a polícia militar que vai estar na rua, para que o decreto seja cumprido. Quais as medidas punitivas que o senhor vai adotar, meu nome, comandante? Olha, primeiro é o bom senso, primeiro é o diálogo, é a conversação, é mostrar que o trabalho ali é de todos, né? E segundo, se houver realmente uma necessidade extrema, será conduzido à delegacia. E aqueles outros casos serão anotados os nomes, identidades, endereços, e será encaminhado para o Ministério Público para posteriormente tomar providência. A questão de algumas aglomerações, paredões, se as aglomerações têm tido fim de semana, o senhor está montando uma estratégia para combater isso, meu coronel Luzinho Andrade? Isso não será permitido, nós vamos justamente coibir toda essa situação. Estamos recebendo aí reforço das CIPs, vamos colocar circulando em toda a cidade, de modo que a gente vai fazer cumprir o decreto. Os distritos, como são oito distritos, tem distrito longe, como o Jaguara, só já fez um planejamento, por exemplo, principalmente nos outros distritos de Feira de Santana? A mesma coisa, o que vai ser cumprido aqui, o que vai ser feito aqui em Feira, vai ser feito também nos distritos. Temos uma viatura em cada distrito, vamos intensificar o policiamento, de modo que eu acredito que a gente vai alcançar o nosso objetivo. E eu aproveito para pedir a colaboração e o entendimento de todos. A polícia militar não vai brincar, ela vai fazer com que a lei seja cumprida. É verdade até que o senhor deixasse, meu nobre comandante, o senhor que tem feito um trabalho brilhante em Feira de Santana, um presente que o governador deu para a Feira de Santana, o presidente do CPR é Luziano Andrade, pela seriedade e pelo compromisso que tem em fazer o seu trabalho. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, o senhor que já viveu isso, o coronavírus, o senhor também que foi cometido e graças a Deus venceu, mas que eu deixasse um recado para aquelas pessoas que não gostam de cumprir a lei e que a lei vai ser cumprida segundo a determinação da lei e de vossa excelência. Pessoal, o conselho que eu dou a todos é que é um problema que diz respeito a todos. A gente tem que fazer por a gente e fazer pelo nosso familiar, pelo nosso semelhante. Então é um momento único, é um momento que temos que nos superar, é uma luta em prol da vida. Então eu peço a todos que colaborem. São cinco dias nesse sistema aí, vamos procurar ajudar. O problema não é só daquele que quer fazer, ouvir seu som, sentar na sua porta, é de todos. Então tenha certeza que o que a gente vai fazer vai ser com esse objetivo, de preservar vidas.